Alô galera, bom, eu estou aqui agora com um grande amigo Vandão, que já é conhecido até a título épica do rock'n'roll, bem antes até de eu ficar declarando o meu ateísmo abertamente, o Putin já é amigo meu da heavy rock, de outras comunidades roqueiras que a gente já participa, e o que acontece é o seguinte, gente, eu vou comentar com ele uma situação que é a seguinte, né, vamos supor 5 pessoas de 5 religiões diferentes, um católico, um budista, um evangélico, um espírita, um evangélico, seja um duque, seja, né, vão ter uma diferença entre eles, mas eles vão chegar àquela conclusão que todos eles creem em Deus, e eles vão falar uma frase assim, tudo bem gente, não importa a religião, o que importa é pelo menos creem em Deus, mas se chega no sexto elemento que diz, eu sou ateu, os 5 rapidinho vão esquecer a diferença, e vão juntar o coitado do ateu, vão destruir o coitado do ateu, para ele, então é um absurdo não crer em Deus nenhum, entendeu? Então é a mesma coisa que você dizer, ah, você pode ter a cor da tua pele, pode ser qualquer um, ou contanto que seja clarinho, ou seja, dizendo que ser mais negro não é legal, então de qualquer jeito, você dizer que não importa a sua religião, contanto que crê em Deus, você está deixando os ateus e os agnósticos de fora do nível moral, então para você, essa afirmação você está afirmando que um ateu, um agnóstico, uma pessoa que não crê em Deus, não, né, não tem moral, né, cara, porque o que a pessoa tem é que acreditar, contanto que o mundo importa, que ele só tem que ficar no Deus, entendeu? Então, né, Vandão, o que você acha de a escrita de tudo isso, né, eu sei que todo mundo importa, simplesmente por ser real, eu não acredito que está de nada, de um tipo de realidade. O que eu gosto, eu acho que é todo mundo, todo mundo depende do que a pessoa acredita, mas o preconceito cai sobre nós, que somos ateus, e a monstruosidade, hoje em dia, vamos dizer, com a solidariedade, você sendo um primo, eu estou falando diretamente, a pessoa que ele choca uma pessoa no seu, vai para o monstro, ele é seu, uau, ele é seu, e já me atrapalha, vamos dizer, e pronto, aí que você vê exatamente o preconceito que ela dá para você, eu não vou dar para as outras coisas. Bom, eu comecei a me lembrar, assim, do aniversário, da religião, e quando eu era pequeno, eu via como a pessoa era batalha da religião, e quando eu fui na baseada, eu sofri tudo o que tinha que ser feito, porque eu já nem ligo mais, então... É, aí você acaba se acostumado. Mas, também, vamos dizer assim, eu estou, eu estou na direita, do jeito que eu trago em meio a pessoa, assim, uma revolvings política, que é uma religião, assim, eu fui, eu fui mulheres e agora estou na região, eu estou no primeiro lugar de alguém, é só isso, eu só quero... Respeit... Respeit decade 오로, É isso que eu quero também, é esse o objetivo da IAA, também. A gente acumula, a gente nunca vou, eu combato o cristianismo em ruas, eu nunca vou questionar uma pessoa que precisa ser cristão ou opção dela. Ela quer acreditar no mito, quer acreditar em Jerusalém. Então, to que nem antes dela, poderia acreditar no Papai Noel, o né rested imposto ou qualquer outro tipo de religião. Agora, o que marca é exatamente isso, como ele falou uma coisa importante, as pessoas se acostumam, a gente vai se acostumando a esse preconceito e vai se conformando. Só que está chegando um modo, cara, que a gente tem que começar a lutar pelos nossos direitos, começar a processar pessoas que nos ofendam, começar a ir atrás realmente dos nossos direitos. Porque a coisa é que quanto mais a gente se acomodar, quanto mais a gente aceitar isso, mais a gente vai incentivar que esse preconceito ocorra e que outras agressões ocorram. E aí, ao chegar ao ponto, cara, até de haver novas inquisições aí no futuro de a gente ser queimado no fogueira de tudo como era no passado. A gente não lutar pelos nossos direitos, não correr atrás dos direitos, deixar se acostumar mesmo. Quando a gente acaba até se acostumando, tem que se conformar com isso, a coisa pode se tornar perigosa, entendeu? Porque o pessoal diz, como diz na Bíblia, né? Aquele que não tem Deus do coração, não tem caráter, não podemos esperar nenhuma ética, nenhuma moral dele. Por exemplo, assim, a pessoa que não tem em Deus, não tem posição de ser confiável. Isso é uma forma de crer. Na Bíblia, que já é tão preconceituosa, não é surpresa nenhuma. Está escrito isso, porque ela é machista, homofóbica, ela tem vários preconceitos. Mas se a gente não lutar da mesma maneira que todas as mulheres lutaram pelos seus direitos, mesmo a Bíblia sendo machista, os gays lutaram pelos seus direitos, mesmo a Bíblia sendo homofóbica. Se a gente também não lutar pelo nosso direito de ser ateu e ter caráter e ter nosso direito humano, certo? Nossos direitos humanos respeitados, nossos direitos constitucionais respeitados, mesmo a Bíblia sendo anti-ateus também, né? No caso, nas suas passagens, a gente vai ser sempre vítima de preconceitos. Podemos perder empregos, podemos ter várias situações constrangedoras, entendeu? Obrigando muitos ateus até a se esconder atrás de feitos, até que gostariam de se mostrar, por causa disso. Então, eu também já me acostumei até certo ponto, mas agora chegou uma grande fase na nossa vida. A gente está se unindo, estamos com o processo do Ministério Público, a gente tem que começar a lutar, começar a ir para as ruas, aos povos, a organizar, meter processo de injustiça, de injuriado, ofendido, de chamado, pelo fato de ser ateu. O que é um direito constitucional nosso, certo? E aí está aí para isso. Nossa forma de combater o cristianismo é essa. Denunciamos as fraudes que a gente estão denunciando os absurdos que acontecem no cristianismo. Valeu!